Olha, não abra mão do seu sonho, ainda que pareça impossível. Quem assina o último milagre é Deus. É Ele que faz acontecer. E a palavra que eu trago para você hoje, e que gostaria que você prestasse bastante atenção e ficasse aqui até o final, tá? A mensagem que eu quero te falar é sobre a Tsunamita, tá? Escrita lá em 2 Reis, capítulo 4. Mulher hospitaleira, de bom coração, que hospedou em sua casa Eliseu, um homem de Deus, que vendo que o seu desejo, o desejo da mulher era ter filhos, orou ao Senhor. E assim Deus concedeu, Deus realizou o sonho daquela mulher. Então a criança cresceu, e passado alguns anos, venham a falecer, trazendo muita angústia e tristeza ao coração daquela mulher, que sem pensar duas vezes deixou o filho morto em casa, e foi ao encontro de Eliseu para lhe pedir ajuda. Olha, no caminho, preste bem atenção aqui, no caminho, muitos lhe perguntavam, Oh, está tudo bem com você? Com a sua família vai tudo bem? Com o seu filho vai tudo bem? E aquela mulher com aquela voz embargada, sabe? Dizia, está tudo bem, está tudo bem. Aquela mulher carregava nos seus ombros Má notícia. Carregava na sua alma dor, no seu coração tristeza. Ela trazia no seu olhar sofrimento. Mas não contou a ninguém o que se passava com ela. Ela foi em direção à pessoa certa. Preste atenção aqui. Às vezes, minha gente, no desespero, falamos da nossa vida, sonhos e sentimentos para pessoas erradas, que, em vez de nos trazer paz e conforto, nos faz nos sentir pior ainda, né? A pior pessoa do mundo. Há certas situações em que nossa vida, sabe, é melhor não dizermos nada. A má notícia chegou para aquela mulher em forma de perda. Como muitas vezes chega para nós. Ao se aproximar de Eliseu, aquela mulher que parecia ser tão forte, derreteu-se em lágrimas. A sua alma estava dilacerada e as suas forças se esgotando. E antes que chegasse perto de Eliseu, o profeta já sentiu a sua dor e também a sua amargura, a sua tristeza. E o acompanhou. E pela fé dela, note bem, pela fé dela, ele foi usado por Deus para trazer vida. Vida àquela criança. Eu vim dizer a você, tá? Que a última palavra sempre vem de Deus. Mesmo que tudo pareça impossível e que alguém lhe diga que não é possível você realizar isso, fazer aquilo, que não tem mais jeito, que não vai dar certo, quem dá as últimas ordens sempre é Deus. E quem faz a obra é Deus também. É Jesus, o nosso Senhor. Talvez o seu coração esteja nesse momento desistindo de um sonho, sabe? Por estar tão difícil, por estar tão distante ao mesmo tempo. mas eu repito, quem assina o milagre é Deus. E quem faz acontecer é Deus. Compartilhe para que mais pessoas também sejam motivadas pela palavra de Deus e entenderem que quem sempre dá a última palavra é sempre Deus. Você é um projeto de Deus. Você nasceu no lugar certo, na família certa, você é abençoada, abençoado por Deus. Você crê nisso? Mas as coisas não estão indo muito bem na minha vida. Eu gostaria que nesse momento você usasse toda a fé que Deus te deu para orar comigo. Já coloca também aqui abaixo desse vídeo qual é o seu pedido, qual é a causa que você quer que Deus intervenha. Não aceite pensamentos de derrota na sua vida. tem muita gente que não consegue enxergar além da realidade. Não consegue enxergar além do horizonte, sabe? Além das batalhas, além do deserto. E eu convido a você nesse momento a usar a sua fé. Então aprenda a se posicionar, minha gente, na presença do Senhor. Aprenda a habitar no esconderijo do Altíssimo e morar sob a sombra do Onipotente. Lá você encontra a proteção de Deus e eu tenho certeza que você não será destruído nem derrotado. Você encontrará o que Deus reservou para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para você. Começamos então. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor e ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que ande na escuridão e nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido. Coloca como se fosse para você agora o versículo 7 aqui. Mil cairão ao meu lado dez mil à minha direita e eu não serei atingido. Repita comigo com mais fé agora. Mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita e eu não serei atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás recompensas dos ímpios porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Repita como se fosse para você agora. Coloca para ti essa palavra. Repita nenhum mal me sucederá nem praga alguma chegará na minha casa. Porque os anjos darão ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás no leão e a cobra. Calçarás os pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrei, poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei. Farta aloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém, meus queridos. Esse é o Salmo 91, então. O vídeo vai terminar e eu me colocarei na presença de Deus intercedendo, orando por todas as causas, por todos os pedidos. Por isso que é importante você colocar no seu pedido de oração, tá? Compartilha esta palavra abençoada, esta oração poderosa do Salmo 91 no dia de hoje. Deus te guardará, nenhum mal chegará na tua tenda, na tua casa. Um grande abraço a todos, fica com Deus.